Música Como é que funciona a nossa curadoria? A gente tem uma apresentação da arte e a gente tem a parte técnica, né? Que nós somos, nós fazemos, e a Mari vai trazer essa parte. Oi gente, boa noite. Então, a gente vai falar de Fernando Pessoa, né? Que é um padre português. Mas que a maioria das pessoas não sabe que, na verdade, ele nasceu em Portugal, mas ele cresceu na África do Sul. E ele estudou numa escola irlandesa, então as primeiras coisas que o Fernando Pessoa escreveu foram em inglês, não em português. Mas o primeiro livro que o Fernando Pessoa publicou em Portugal foi Mensagem, que é esse livro aqui. E é um livro muito importante, porque é um livro que era um concurso, na verdade, em Portugal. E aí vários poetas participaram, ele não ganhou o concurso, mas era, na verdade, para você construir uma obra que exaltasse a história de Portugal. Então, basicamente, no livro ele não exalta coisa nenhuma, né? Porque o Fernando Pessoa gosta de falar dessas coisas com a gente. Mas ele conta a história de Portugal, ele usa os símbolos da bandeira, ele usa várias figuras históricas de Portugal para poder escrever poemas a partir dessas imagens. Mas tem um crítico muito importante, que é o Harold Bloom, que ele fala que o Fernando Pessoa, e ele também inclui o Fernando Pessoa numa obra dele, que são os 26 câmeras da literatura universal, ele inclui o Fernando Pessoa, e aí ele fala que o Fernando Pessoa é o Alt-Litman renascido. O que significa isso? Que, na verdade, assim, o Fernando Pessoa bebeu muito na poesia de Alt-Litman e escreveu, de uma maneira nova, em vários livros. Não que ele tenha introduzido isso, mas a maioria dos poemas dele são em vários livros. E aí, mais ou menos, a gente vai ver que, nos heterônimos, isso é uma coisa que diferencia cada um geneticamente, né? Mas, quando o Fernando Pessoa volta da África do Sul para Portugal, em 1905, ele conhece o Cisário Verde, que é um quadro que poucas pessoas conhecem, mas que influencia muito o Fernando Pessoa, principalmente no Orador de Rebanhos, que é a obra do Alberto Caeira, né, que é um dos epilógrafos. E aí ele lê bastante, né, Camões e os sermões do Padre Antônio Vieira. Então, assim, para a gente poder entender a obra do Fernando Pessoa, a gente também tem que conhecer um pouco dessas referências dele, porque tem um putô que ele está dialogando com essas referências. Por isso, também é uma obra difícil de penetrar, porque ele dialoga com muitos outros poetas, né? Inclusive os poetas de língua inglesa, né? Porque ele foi alfabetizado em inglês também. Então, nesse momento, a gente falou do Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe é um dos poetas com quem o Fernando Pessoa conversa, o Fernando Pessoa conversa com o Lord Bairro, conversa também com o Shakespeare, enfim, é um quadro muito rico, né? E aí uma coisa que é um assunto, assim, cérebro, na poesia, ele é heteronímia, né? E muitas pessoas perguntam, mas o que é heteronímia, né? Qual a diferença do pseudônimo para o heterônimo, né? E o pseudônimo é uma data mais ética que você assinar com nome falso textos iguais, vamos dizer assim, tipo, você não precisa criar uma persona poética para você poder assinar com nome diferente, mas o heterônimo, ele é literalmente uma pessoa criada, totalmente criada. Ele tem história, ele tem características estilísticas, ele tem uma série de coisas que o tornam único e diferente do poeta que o cria. E aí, falando do Pessoa, ele criou muitos heterônimos, na verdade, mas diz que a gente tem certeza que é heterônimo, partindo dessa compreensão de que é uma pessoa poética, ele criou Álvaro de Campos, Roberto Caeiro e Ricardo Reis. E dizem que Bernardo Soares é um semi-heterônimo, né? Que escreveu o livro do Desassossego, que é um livro muito importante, mas é em prosa, não é poesia. E aí, quando o Fernando Pessoa começa a escrever em Portugal e vai se constituindo como um poeta em Portugal, que acabou publicando mesmo em Portugal só um livro, depois todos os outros foram publicados quando a gente estava morto, ele começa a publicar na revista Águia, em 1912, mas também não é uma coisa que repercute muito, e aí depois ele publica na revista Orfeu, que é uma revista importantíssima em Portugal, apesar de ter tudo só duas séries, dois números. E na revista Orfeu, ele vem com um monte de características modernistas, né? Ele é um dos principais poetas modernistas em Portugal, e aí começam a aparecer esses heterônimos, principalmente Álvaro de Campos, né? Que é o heterônimo da cidade, e que tem muita relação com o Fernando Pessoa em si, mas também tem muita diferença, e é por isso que é considerado um heterônimo. O Álvaro de Campos, ele... O Fernando Pessoa diz que ele nasce em Itália, que também é em Portugal, mas ele vai fazer engenharia em Londres, e na Escócia também, ele é engenheiro natal, ele é engenheiro civil, ele é o homem da cidade. Então, o que demarca bem a poesia dele é isso, as máquinas, falar de navios, falar da iluminação, falar da comunicação, falar de homossexualidade, tudo que é da cidade, tudo que é moderno, tudo que gera o caos, é marcadamente do Álvaro de Campos. E o Álvaro de Campos tem uma coisa diferente dos outros heterônimos, que ele vai tendo fases. Então, ele tem uma fase futurista, ele tem uma fase simbolista, e ele tem uma fase nilista, que quando ele já está totalmente na decadência, ele já não acredita em mais nada, é quando ele escreve que todas as cartas de amor são ridículas. Na fase futurista, ele é muito influenciado pelo manifesto futurista do Maninete, então, para você poder entender um pouquinho da poética da Álvaro de Campos, você tem que passar pelo manifesto do Maninete. Estilisticamente, o Álvaro de Campos, ele é bem prolixo, ele não tem rimas, ele tem versos longuíssimos, que aí já se diferencia bastante do Ricardo Leis, que é um heterônimo que é super erudito, ele é médico, ele é uma engenheira como Álvaro de Campos, ele apoia a monarquia, então, ele não gosta muito do ambiente da cidade, ele sai de Portugal, na história do Fernando Pessoa, ele sai de Portugal, e vem morar no Brasil, porque o Brasil ainda é monárquico, e aí ele valoriza o neoclassicismo, e aí vocês viram que apareceram no Ricardo Leis, minfas, apareceram os deuses, porque ele é pagão, e o Álvaro de Campos nem passa por religião, então, são diferenças que vão se apresentando entre os heterônimos. E aí vem o Alberto Caeira, que é um camponês, que é pastor de ovelhas, e que escreve o Guardador de Rebanhos, que é um livro que o Fernando Pessoa criou, em uma noite só, com 49 poemas, era um gênio, né, que a gente tem que escrever um poema, e o cara não manda escrever 49, e que a gente tem que estudar bacarela, pegar no vestibular, então, é essas coisas, né. O Alberto Caeira é um mestre de todos os heterônimos, ele é um, como ele é pastor de ovelhas, aparece muito em figura de Jesus, mas ele desmistifica completamente essa figura, essa figura é brincalhona, ele zoa, ele tira totalmente o sagrado de Jesus, e ele é totalmente contra a metrafísica, então, pra ele, você não tem que ficar pensando no mundo, as coisas já estão dadas aí, veja as coisas, e nelas já estão sentindo de tudo. E aí, pra fechar, né, o Fernando Pessoa, dentro do modernismo, ele tinha, tinham três movimentos, né, que a gente pode considerar como vanguarda, que era o paulinismo, que é a ideia de que você tem, que fazer um culto insincero à artificialidade, super contraditório, não, um culto insincero à artificialidade, mas essa é a ideia do paulinismo. Tem uma outra corrente, dentro da vanguarda do modernismo, que eu vou falar do que começou aqui, que é o interseccionismo, e tem os poemas interseccionais, que são os dobramentos das imagens que se cruzam, então, ele vai cruzando um monte de imagem, que literalmente vai se interdicionando, e ele vai criando um monte de coisa a partir desses cruzamentos. E aí, por fim, veio o sensacionalismo, não é sensacionalismo a palavra, mas a ideia é que você sinta tudo de todas as maneiras. E é isso que o Fernando Pessoa vai experimentando no geral, ele vai sentir tudo de todas as maneiras, por isso ele vai criar o metrônimos, e por isso ele cria uma poética do fingimento, que é o último poema que eles apresentaram, que é a autopsicografia, o poeta é um fingidor, chega a fingir que é adorador, que é demoracente. E aí isso explode em Portugal de uma maneira que fica difícil ser poeta depois de Fernando Pessoa, porque ele já fez tudo, sabe? Como é que você é poeta depois de Fernando Pessoa? E aí vem uma turminha depois dele, o Jorge de Senna cria uma poética do testemunho para ele viver o real, vamos dizer assim, o real de todas as maneiras, vamos parar de sentir, vamos falar do que é histórico para poder de alguma maneira se diferenciar de Fernando Pessoa, porque ficou difícil ser poeta depois dele, né? E aí, para quem tem interesse em um prato de Fernando Pessoa, eu indico aqui vocês pesquisarem sobre a equipa Pessoa, que é uma equipe de especialistas, na obra de Fernando Pessoa, uma equipe da Universidade de Lisboa, e reuni vários especialistas na obra dele, porque até hoje o caralho é tão genial que encontraram um baú com milhares de poemas e até hoje acham poemas por Fernando Pessoa e essa equipe fica é de Fernando Pessoa, não é, é de Ricardo Dias, é de Águia de Campos, eles ficam analisando várias coisas para poder apresentar o que tem sido revelado ainda de Fernando Pessoa, desde 1935, quando ele faleceu. Tudo que a gente mais deseja Mesmo não sabendo bem do que se trata Tudo que é sorriso de felicidade A gente encontra no mesmo lugar Amém.